Flávio Cristiano Costa e Silva, de 19 anos, foi morto com vários tiros de pistola. O crime aconteceu na feira do Jardim Liberdade, região noroeste de Goiânia. Quem estava na feira disse que Flavinho, como era conhecido, foi morto por volta das 9h30 da manhã, depois de uma briga no local. Esse vídeo mostra um socorrista do SAMU próximo ao corpo. Quando eles chegaram, a vítima já estava morta. Testemunhas contaram para a polícia que a discussão teria começado logo cedo. O criminoso discutiu com a vítima, saiu aqui da feira e logo em seguida ele voltou. Ele voltou nessa moto aqui, que foi a moto utilizada no crime. Depois de matar o rapaz, ele simplesmente saiu e voltou para casa, casa que fica a poucos metros aqui da feira. A moto foi encontrada porque a população anotou a placa. Já o criminoso até agora não foi localizado. A polícia já sabe quem é o suspeito de matar Flávio. Na casa dele, os policiais conversaram com familiares que contaram que o rapaz sumiu com um amigo logo depois do crime. A arma usada no crime foi uma pistola que também ainda não foi encontrada. Parentes da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O delegado também não quis gravar, mas disse que Flávio Cristiano Costa e Silva tinha várias passagens pela polícia. Obrigado.